Bem, eu venho falar hoje sobre uma visita que eu recebi de pessoas ligadas ao Hospital São José, lá de Jaraguá do Sul, que trata sobre a renovação de um aparelho, um acelerador linear, e foi, vocês imaginam, o gesto, quer dizer, um empresário de Jaraguá do Sul, devido à doença que veio, que foi a causa do falecimento da esposa dele, comovido com aquilo, ele faz uma doação, à época, de 2 milhões de dólares, seu Gert Palmeir. Realmente são situações como essa que fazem com que a gente parabenize a sensibilidade social de várias pessoas aqui no Estado, e Jaraguá tem alguns deles, algumas dessas pessoas, mas não é apenas com esse tipo de doação que se pode fazer uma renovação de equipamentos na área da oncologia, porque até ontem tinha uma lei valendo de renúncia fiscal, ou seja, de incentivos, na hora de você pagar o imposto de renda, 1% pessoa física e 1% pessoa jurídica, podem doar para projetos, a exemplo da Lei Rouanet, da Cultura, para equipamentos de câncer e a renovação e ampliação, reforma de tantas entidades que tratam de pessoas com oncologia. Pois bem, esse projeto chamado PRONON, junto com um projeto chamado PRONAS, que é da assistência social, foi vetada a prorrogação desse projeto por parte do governo anterior. Uma coisa que entristeceu muito toda a área da oncologia, no Brasil inteiro. Felizmente, o veto foi derrubado. E a nossa ansiedade agora é para que o Ministério da Saúde regulamente esse novo PRONON para dar uma avaliação de como poderão ser feitos, o teto máximo que poderá ser feito para fazer com que, por exemplo, esse aparelho de acelerador linear possa ser adquirido com base na doação de parte do imposto de renda. E lá tem doador. Já tem gente rodeando. E nós precisamos da ajuda da bancada federal, de toda a entidade que participe dessa situação toda, para que logo isso vire o acontecimento e não penalize, por exemplo, o estado de Santa Catarina, porque já estivemos na secretária Carmen e ela disse que agora está com dificuldade. Mas esse aparelho tem poucos anos agora pela frente, está prestando um inestimável serviço de radioterapia a toda a região norte, nordeste e até longe. Planalto Norte todo faz a radioterapia. Joinville faz parte da sua clientela, faz lá no Hospital São José. Então, nós temos que realmente pedir para que o Ministério da Saúde faça essa regulamentação o quanto antes, para que as entidades e as cidades que estão mobilizadas possam colaborar e, a exemplo desse acelerador linear do Hospital São José, isso possa acontecer. Então, era isso. Graças a Deus, as coisas estão indo, no caso do pronom, sendo reativadas.